Fala meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, deixa like, se inscreve, ativa sininho porque tá valendo muito, muito a pena vocês observarem o preço das placas de vídeo fora do Brasil hoje em dia na China e tá bem mais barato do que aqui no Brasil depois que essa era de mineração acabou, pessoal tá compensando muito montar o seu setup comprando as suas peças aí fora do Brasil vou deixar o link aí na descrição, tá bom, pra quem quiser dar uma conferida entra, acessa, vê todos os detalhes, olha só galera a gente tem aí o modelo 51 RISC GTX 1660 Ti tem vários outros modelos também, como 1660 Super cara, tem bastante opções e cada opção tem o seu valor e assim galera, são preços que infelizmente aqui no Brasil você não encontra outra coisa muito legal também é que tá com frete grátis no momento não sei quando você tá vendo esse vídeo, talvez pode ter acabado já essas ofertas, essas promoções então, se você tá procurando placa de vídeo pro seu computador, pro seu setup pra poder ou jogar, ou trabalhar, renderizar e tudo mais acaba sendo bem interessante porque realmente, esses preços aqui no Brasil não se encontra, pessoal e tem frete grátis aí no momento pode ser que no futuro não tenha mais acesso ao link na descrição pra vocês poderem conferir outra coisa também que é bem interessante é que você tem garantia aí do AliExpress, né? 75 dias com garantia de reembolso eu sempre falo pra vocês, dá uma conferida aqui em todas as informações porque, pessoal, normalmente essas placas, elas não são novas são placas que já foram utilizadas mas eles fazem testes antes do envio, né? então, passa por testes rigorosos aí pra saber se tudo tá funcionando, né? então, sempre lê a descrição 100%, todos os detalhes vem aqui nessa parte também, que é uma parte que poucas pessoas conhecem que é a parte de avaliações dá uma conferida normalmente, quando tem bandeirinha do Brasil, significa que é um review de um BR que tá compartilhando ali aquilo que ele achou, como que foi pra ele então, acessa, dá uma conferida olha todos os detalhes aí que valem bem, bem a pena quando você coloca na ponta do lápis cara, compensa muito mais trazer de fora do que realmente tá pegando aí a sua placa, pegando os seus componentes aqui dentro do Brasil é bem interessante que você faça tudo isso, tá bom? observe aí nos mínimos detalhes todas as informações mas, botando na ponta do lápis, pessoal vale bem, bem, bem mais a pena aí montar o seu setup hoje em dia, comprando fora, né? infelizmente, o Brasil tem que mudar isso daí, né? mas o link tá aí embaixo acessa, dá uma conferida aproveita pra deixar seu like se inscreve aqui no canal vamos colocar uma meta de 100 likes nesse vídeo sempre que tiver boas promoções assim, eu vou estar trazendo pra vocês tá? aqui embaixo você percebe o modelo, ó GTX 1660 Ti 6 GB aí mudou GTX 160 aqui, ó 160, né? 6 GB essa aqui é a GTX 160 Super 6 GB então, aqui embaixo você escolhe o modelo escolhendo o modelo o preço também muda e aí, quanto melhor for, né? a sua placa mais carinha ela vai custar mas mesmo assim olha só essa aqui, ó GTX 1660 Ti 6 GB cara 1348 só que no Brasil a gente não encontra, né? cara passa muito, muito, muito longe isso também porque tá tendo uma boa promoção aqui já isso ajuda bastante, né? então aproveita pra acessar dá uma conferida aí o link tá na descrição deixa seu like ativa o sininho muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal valeu e aí e aí